Pelo menos me responde, nigga, se você tá bem Queria te chamar no whatsapp pra desenrolar Acho que o que a gente sente é problema meu também Talvez eu não queira ser forçado a me afastar Somos amigos também Fala comigo bebê Pode vir pra passear Ou se quiser pra fuder Pra onde quiser essa chama Minha cama vamo pro chão Deu suor pra me fumar Tua calcinha decoração Digo que te quero é desejo É que eu gosto como tu me trata Me pede carinho na bunda Por cima tu quase me mata Viramos noites idosos na rua Tô contigo sempre que me chama Te levo sempre no meu peito Te quero sempre na minha cama Quando digo que te quero é desejo É que eu gosto como tu me trata Me pede carinho na bunda Por cima tu quase me mata Viramos noites idosos na rua Tô contigo sempre que me chama Te levo sempre no meu peito Te quero sempre na minha cama Pega tuas coisas e vem Não é pra se preocupar Pega firme na minha mão Que eu te levo pra voar Pega tuas coisas e vem Não é pra se preocupar Pega firme na minha mão Que eu te levo pra voar Somos amigos também Fala comigo bebê Pode vir pra vaciar Ou se quiser pra fuder De onde quiser só chamar Da cama vamo pro chão Deu suor pra me fumar Tua calcinha decoração Digo que te quero é desejo É que eu gosto como tu me trata Me pede carinho na bunda Por cima tu quase me mata Viramos noites idosos na rua Viramos noites idosos na rua Tô contigo sempre que me chama Te levo sempre no meu peito Te quero sempre na minha cama Quando digo que te quero é desejo É que eu gosto como tu me trata Me pede carinho na bunda Por cima tu quase me mata Viramos noites idosos na rua Tô contigo sempre que me chama Te levo sempre no meu peito Te quero sempre na minha cama Tchau